Quando uma mulher chega no consultório, normalmente ela vem dizendo que ela não está conseguindo engravidar. Mas eu queria deixar um alerta que o problema de infertilidade, ele não é do homem ou da mulher. Ele é do casal, porque aquele homem quer engravidar com aquela mulher e aquela mulher quer engravidar com aquele homem. Então, para de ter culpa, pessoal. Na verdade, o problema acaba sendo do casal e a gente tem que investigar conjuntamente o homem e a mulher para assim a gente poder ter um diagnóstico e tratar a causa da infertilidade daquele casal.